Olá, estudiantes de la primera serie de la enseñanza media. Yo soy la professora de Oceana e eu estarei com vocês nessa aula de número 15. Muito bem, antes da gente começar, eu gostaria de dar alguns recadinhos a vocês. O primeiro diz respeito aos estudantes que estão tendo aulas apenas pela TV, estão acompanhando apenas pela TV. Vocês precisam entregar as atividades realizadas lá na escola a cada 15 dias. E quem está acompanhando pelo Classroom também, não esqueçam de responder a sua presença no link. Combinado? Vamos começar? Então bora! Antes de mais nada, nós temos que lembrar o que é que nós estudamos na aula passada. De acuerdo? Vamos saber. Nós retomamos os seguintes conteúdos. Nós estudamos o gênero cómico e sua linguagem. Qual é a linguagem que acompanha esse gênero textual. Bem? Também estudamos os artículos definidos e indefinidos. Ou seja, ele, lo, que é o artículo neutro. La, los, las, un, uno, uno, unos e unas. De acuerdo? E também as palavras heterogénéricas, que são aquelas palavras que mudam o gênero em relação à língua portuguesa. Ou seja, vamos usar um exemplo. El nariz, la nariz en espanhol e o nariz en português. Lembraram? Que bien! E hoje, que vamos saber? Hoje, nós vamos ver um pouquinho das conversas nas redes sociais. E como funciona? Qual é a linguagem que se utiliza? Nós também vamos ver os pronombres interrogativos em espanhol. E vamos ver que mudam um pouquinho em relação à língua portuguesa. Outra coisa que nós vamos ver é como saludamos e como nos despedimos. Ou seja, como é que a gente se cumprimenta, como é que a gente dá tchau, como é que a gente se despede. Beleza? Vamos lá? Então, Ceci. Pensando um pouco nas comunicações humanas, vamos saber. Refleja aí. Pense um pouquinho aí. Antes dos móveis e das tecnologias, como se comunicavam os seres humanos? Como era a comunicação antes de existir o celular? Como era a comunicação antes de existir o telefone fixo, por exemplo? Pense um pouquinho e eu já volto aqui para a gente refletir junto. Pense um pouquinho e eu já volto aqui. Pense um pouquinho e eu já volto aqui. Muito bem. Como foi o exercício? Eu acredito que foi bem tranquilo, né? Era só para que vocês refletissem um pouquinho mais sobre como é que nós nos comunicávamos sem ter as telas dos celulares, sem ter as telas dos computadores, sem ter as telas dos tablets, por exemplo. Ok? A ver, será que vocês responderam assim como eu? Nós outros nos comunicávamos em vivo? Quer dizer, espera lá, né? Nós não nos comunicamos mais assim? Sim, nós nos comunicamos também ao vivo, né? Face a face. Mas antes nós tínhamos o costume de estar mais próximos um do outro. Digamos assim. Nós outros também nos comunicávamos através de cartas, ou seja, nós nos comunicávamos através de cartas também. Demorava um pouquinho para chegar, né? Mas, enfim. Hoje em dia a comunicação é muito mais rápida. Por teléfono também, o telefone fixo. Tranquilo? Passamos? Então, vamos. A ver, como nos comunicamos hoje? Como é que a comunicação humana tem se transformado através das telas? Olha só. Através de pantalhas, de móviles, ordenadores, através de portátiles, através de tabletas. Bem? Olha só. O que significa isso? Um pouquinho de vocabulário aí, tá? Pantágenas, são telas. Móviles, celulares. Se eu for falar de um celular só, móvil. Ordenadores, computadores. Ou notebooks. Portátiles, notebooks também. Tabletas, são os tablets. Beleza? Aprendemos um pouquinho mais de vocabulário, né? Olha só. Mais um exercíciozinho para a gente refletir aí. A continuação, basta ler alguns mensagens cambiados em um chat de la rede. Antes de acerlo, antes da gente fazer isso, pensa, pense um pouquinho. Que solemos compartilhar em los chats? Calma, profe, não sei o que significa a palavra solemos. Solemos vem de soler, que é um verbo que significa costumar. Então, o que nós costumamos compartilhar nas redes, nos chats principalmente? Pense um pouquinho e eu já volto refletindo junto com vocês. O que é isso? T ażemit. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.